Pronto Beleza Então Vamos continuar com esse assunto de Limites com limites E adjuntos E juntar as duas coisas E talvez Espero ainda Chegar no lema de Uneda Hoje Então, a última vez Eu introduzi essas funções De Limite com limite E Para lembrar São esse tipo de diagramas Que Se a gente tem Dois objetos Por exemplo Tinha o produto Que era o limite Do diagrama Sem flechas Que só tem os objetos X e Y E um limite Em um certo Con Isso quer dizer Um objeto Com mapas Para tudo No diagrama Tal que Por os triângulos Que aparecem com o Mutant Agora não aparece um triângulo Portanto não é Uma condição Aqui E que é No caso dos limites Terminal Na categoria das cones Quer dizer que Para todo outro Tal cone Existe um único mapa Aqui Isso era Por exemplo Uma caracterização Da construção De produtos De conjuntos E produtos De grupos E produtos De espaços Topológicos A gente não falou Disso Nesse exemplo Mas Para espaços Topológicos Talvez valha a pena Mais um exemplo Produto Na categoria Dos espaços Topológicos Agora se a gente Tem Espaços Topológicos X e Y A gente cria O produto A gente pega O mesmo conjunto Conjunto dos paros E como a topologia Gerada Pelas Preimagens De abertos Em X E em Y A gente tem Essas duas projeções Eu estou falando Das pré-imagens PX e PY Estou falando Das pré-imagens Ao longo Das projeções Aqui Topologia gerada Quer dizer O que Bom A gente tem Um sistema De conjuntos Assim A gente pega Todos os abertos Em X E pega As pré-imagens Travendo PX Isso quer dizer U vezes Y E U Aberto Em X Isso é um tipo De subconjunto De X vezes Y E X vezes V É V Aberto Em Y Ups É prazer Em X Não Às vezes Num curso Do território De topologia Vocês aprendem Todas essas coisas Tipo A Topologia Cociente Topologia Produto Topologia Sei lá O que mais vocês Aprenderem lá Mas tudo isso Tipo São as topologias Certas Para Para garantir Que temos Uma propriedade Categorial Assim Aqui Topologia Produto É a topologia A topologia Menos fina Não sei qual A palavra Mais Mais o que Topologia Menos fina Com menos abertos Que deixa Essas duas Projeções Contínuas Isso é Necessário Para A gente quer Para ter um produto Na categoria Dos espaços Topológicos A gente quer Essas duas Projeções E elas tem Que ser Mapas Contínuas Para estar Dentro dessa Categoria Então a gente Isso é O requerimento Mínimo Todas essas Pré-imagens Aqui tem Que ser Abertas Aqui Para ter Mapas Contínuas E a gente Não quer Nada Mais do que Isso Porque A gente Teria Uma topologia Mais Fina Ainda A gente Teria Essas Duas Projeções Seriam Contínuas Mas a gente Podia Botar Aqui A topologia Produto E não Teria Um mapa Contínuo Aqui Porque esse mapa Teria que ser a identidade Para Fazer a coisa certa Aqui nas projeções Mas Ele não vai ser Contínuo Se ele não é A coisa mais A coisa menos Fina possível Então Tipo A gente Pega o requerimento Mínimo Para 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 essas duas coisas Sejam Contínuas Essas projeções Tem que ser o mínimo Para todos os mapas Para lá Ser contínuas também Para ter menos Aberto Para testar Se algo Seja contínuo Então Isso É uma das coisas Que é legal Na teoria das categorias Se você Tipo Procura Construções Como o tipo De objeto Que você Estuda Tipo Espaços Topológicos Variedade Grupos Sei lá O que Isso Isso dá Uma orientação Tipo Se você procura Ah Eu quero fazer Um produto Então Tipo Normalmente Essa Essa propriedade Universal Do produto Que você quer Realizar Te produz Uma guia Te dá Uma guia Que requer Como construir Esse teu Espaço Topológico Ou teu grupo Ou seja Que for Beleza Eu Eu falei a última vez Que o limite De um diagram É Único Ao menos De isomofismo Único Então É uma coisa Tipo Não só tem um Mas A gente podia Por exemplo Para conjuntos Um, dois Parece um treze Parênteses Conjunto um, dois Vezes Um Digamos Aquele produto Em conjuntos Ele é Isomorfo A Bom Ele é Literalmente O conjunto Que tem as Paras Um, um E um, dois Mas ele é Claro que ele é Isomorfo A justamente Esse conjunto Por exemplo Através Da projeção Do primeiro Fator Ou Sei lá Esse conjunto Que contém mais dois conjuntos Qualquer conjunto Com dois elementos Não tem Unicidade De verdade Esse papel Do limite Pode ser feito Por qualquer coisa Que seja Isomorfa Ao produto Mas Mas Pelo menos Isso é a única Variação Que podemos ter É Isomorfo É Único A menos Isomorfismo Único Por que isso? Acho que é bom Ver Isto Talvez Vamos ter duas provas Na verdade Na aula Vamos primeiro Fazer uma Diagramática É só para produtos Porque é mais fácil Mas Em geral Isso vale para Conos Na verdade Por que não? Eu posso desenhar Conos Sem Especificar Se temos algum Diagrama Na nossa categoria Pensa Em Um monte de objetos E flechas Aqui E Um cone Em cima desse diagrama Cone limite E um outro cone Limite também Eu devia dar Normas Então Limite Por definição Isso é um Objeto Terminal Na categoria Daqueles cones Quer dizer Existe Porque B É um limite Existe um único Morfismo de A Em B Fazendo isso Morfismo de cones Mas A Mas A Também é um limite Eu posso repetir O A Aqui Aquele cone E também Existe um único Aqui E Agora Eu tenho Dois cones Aqui A E A Mesmo O mesmo A Também existe um único Morfismo De A Em A Mas esse único Morfismo tem que ser Identidade Porque a identidade Faz aquele papel A identidade Ela Deixa tudo Como está aqui Então Se S é F Essa se chama G Então G depois de F Igual a I de A E Igualmente Na outra direção F depois de G Igual a I de B Se a gente Coloca mais um F Aqui Então a gente Põe a identidade Do B aqui E vamos ver aqui Isso também dá identidade Então F e G São ismofismos Entre A e B Então tem essa unicidade Do limite E sempre Por dualidade Tem que trabalhar A mesma coisa Para os co-limites Um outro jeito De ver Isso é Que Que Um limite É um Funtor Que representa É um objeto Que representa Um certo Funtor E um objeto Que representa Um funtor Também Sempre é único Isso a gente Vai ver Espero hoje E Sim Vamos para lá Então Vou lembrar vocês Um funtor De alguma Categoria C Para os conjuntos É representável Se existe Algum Ismofismo Natural Daquele funtor Para o funtor Home E Essa é Covariante Então Seria Um A lá Porque Isso aqui Seria Covariante E Tem a outra Variante Se ele for Contravariante A gente Pega Coloca um objeto Lá Não No Segundo lugar Eu já afirmei Mas nunca provei Que Um objeto Que representa Aquela A A gente Diz que ele Representa O funtor A gente Tinha um Exemplo Por exemplo O funtor De esquecimento Dos grupos Para os conjuntos Foi representado Pelo grupo Livre Como um gerador Então Aquele grupo Livre Como um gerador Ele representa A O funtor Esquecimento Agora Se Temos dois Objetos Que representam O mesmo funtor Então eles vão ser Exumorfos Também Aqui É Uma outra Coisa Tipo É uma Propriedade Universal Também Que Que já Determina Que esse Objeto Pode ser Único Só Ao menos Exumorfismo Bom Bom Vamos escrever a frase Mesmo A menos A menos De isomorfismo Só pode ser Um objeto Representando Um dado Funtó F F F A A Deja Da Prova É Assim Supponha Que F Aquele Funtor digamos que ele é co variante é representado co variante é representado por um objeto A e também por um objeto B a gente tem aquele isomofismo natural quer dizer, a gente pode inserir objetos no S e isso dá o mesmo que inserir um objeto no ROM para A então vamos inserir o próprio A no S a gente tem aquele isomofismo natural isso nos dá o mesmo isomofismo com ROM A A e lá dentro temos a identidade do A e a gente também tem o ROM A B agora indo sim você está fazendo para F contra variante co variante, eu acho ah, contra variante, desculpa, sim, verdade ops, então vamos opa aqui, tudo bem também para não ter que reescrever tudo obrigado mas sim, certo agora posso seguir esses dois isomofismos pelo F de A para lá e eu vou chegar em algum mofismo F de A em B aquele mofismo F de A em B ele é mofismo em C então eu posso ah, peraí, agora posso aplicar o ponto F a ele ele vai reveter as flechas então eu ganho um mapa assim mas o F de novo ele é isomorfo a ROM em A então eu insero o objeto B ganho isso também isomorfo ROM para B inserindo o objeto B aqui tenho isso aqui mora a identidade de B seguindo esses dois isomofismos eu vou chegar em algum outro isomofismo de B em A que vamos chamar de G e agora temos agora temos o fismos A S B G para A e a competição deles vai ser a identidade e a na outra direção também então A e B são isomorfos isso é a ideia da prova e por que essa competição dá a identidade bom porque bom vamos chegar vamos começar aqui temos esse G em A ele corresponde ao corresponde à identidade pelo esse isomofismo agora a gente aplica para chegar aqui a gente aplica o F ao mofismo F esse foi o caminho que a gente fez mas esse isomofismo aqui é natural quer dizer S quadrado aqui com mofismo então indo por aqui isso na verdade é a mesma coisa que aplicando om F B ou indo por lá om F A mas isso quer dizer fazer precomposição com F agora isso isso nos dá G depois de F e a gente chega como dá pra ver na identidade A isso isso é coisa em baixo aqui ok indo aqui pelo caminho de baixo a gente chega nessa coisa corde laranja bom tem que tem que reverter as flechas olhar a outra condição F de G pra ter a outra equação aqui que eu deixo pra vocês então isso é um fato bem importante que um ponto representável só tem um único objeto que representa ele isso tipo vai fazer uma coisa uma observação meio trivial mas tipo ela destaca o espírito da teoria das categorias um pouco todo objeto numa categoria qualquer representa algum ponto ou um um estra aqui por exemplo vamos ficar com o op para não mudar simples mas o fundo a home então sempre tem uma uma um jeito de caracterizar aquele objeto, a menos dizem o morfismo, pelo funtor hom, que ele representa. Isso quer dizer que ele é determinado pelos morfismos que chegam nele. E também que ele é determinado, tirando a opa, pelos morfismos que saem dele. Eu estou lembrando de um ditado, do Walter Canelli, que eu adorei, do Cleo, na Unicamp. Ele disse isso enquanto eu estava aluno lá no Cleo, durante algum curso de teorias, categorias. Ele disse teorias conjuntas, é psicanálise, Teoria das Categorias é sociologia. Realmente, acho que isso captura bem o espírito da coisa. Na teoria dos conjuntos, você constrói objetos pelos elementos, e você constrói estrutura naqueles objetos que faz um mapa dizendo qual elemento do conjunto vai para onde. Você abre o conjunto, você abre a pessoa, se você pensa em indivíduos, e olha para dentro da cabeça, como na psicanálise, o que está rolando lá dentro. Agora, na teoria das categorias, você não se interessa pela estrutura interna dos objetos. Você só se interessa para a interação com o resto do mundo. Todo objeto mora numa categoria e interage através dos morfismos como o resto do mundo. É meio, tipo, sociologia. É isso que determina o objeto. Mas ambos os sujeitos totalmente capturam o objeto. Isso é a observação aqui. Todo objeto representa algum funtório. Isso já determina o objeto aminotismo-ofismo. Agora, com isso, eu posso provar. Tem questões aqui? Ou nenhum do jeito. Captura? Bom, captura aminotismo-ofismo. Isso sim, isso eu sei provar. Mas, Sim. Tem essa questão de descrições extensionais e intencionais de objetos matemáticos. A gente está falando de descrições extensionais. Nesse sentido, sim, isso captura. E, de um jeito intencional, talvez não. É interessante essa questão. Agora, eu terminei a última aula dizendo que adjuntos à esquerda preservam com limites e adjuntos à direita preservam limites. Vamos provar isso agora, não é difícil? E depois, dar exemplos concretos. tipo, um anunciado é o dual do outro. se eu reverto as flechas, a gente só precisa provar uma dessas coisas. Mas, o que eles querem dizer, esses anunciados? Isso quer dizer que se eu tenho um diagrama, vou botar um diagrama aqui. Normalmente, o diagrama consiste assim, de objetos e flechas entre eles. de K, talvez tem vários, endomorfismos, sei lá. E, um jeito de escrever o limite desse tal diagrama é, às vezes, lim, i, d, i. Não é muito exato isso. O diagrama consiste de flechas e coisas, e um limite, consiste de um cone, na verdade, de um objeto, mais projeções para aquele diagrama, mas, é uma notação conveniente só escrever o limite do diagrama, o limite dos d, i. Eu vou usar isso agora. É uma notação, tipo, para a ponta do cone limite, na verdade. para aquele objeto limite. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer se eu tenho um adjunto à esquerda, digamos. Entre as duas categorias, CD, e D, é um diagrama, bom. Eu devia ter pensado numa notação melhor, talvez, essa tarde. O diagrama se chama D, aquele funtor mesmo, a categoria que dá a forma do diagrama, vamos chamar de D, com curvas. Ah, não, D eu já usei. Beleza, vamos fazer assim, o diagrama é de pequeno. Horrível a notação, desculpe. E. Algum diagrama em C. e suponha que temos o limite daquele diagrama. E aquele E, a gente pensa como sendo um monte de objetos aqui, E, I, E, J. Suponha, colim D existe em em C. Então, eu posso aplicar o funtor, eu posso, de um lado, eu posso aplicar o diagrama inteiro aqui. Seria composta F depois de D. É USB. E, em diagrama, em D. E a gente pode perguntar se existe um cool limite aqui. ele existe sim. Na verdade, estou meio inseguro. Acho que sim. Espera aí. Existe sim. Ele é isomorfo ao F do cool limite do D. Beleza. Na verdade, a coisa é mais fácil de escrever. agora que estou pensando vamos dar a prova talvez no outro caso. Ajunto à direita. Então, G é de um limite de algum diagrama. Agora, vou começar a usar essa notação aqui. é isomorfo ao limite do diagrama dos G de EI. Acho que assim é mais palpável, talvez, essa coisa. Essa equação. Aqui vai a prova. vamos fazer o caso do adjunto à direita. A gente vai olhar o A gente tem o diagrama aqui. Agora, para todo objeto A em D, temos a seguinte cadeia de isomorfismos. de A para G do limite dos EI. Os objetos aqui. Isso é eu posso trocar usando o adjunto à esquerda F para o outro lado, para dizer algo sobre o HOM C F de A para o limite dos EI. Esse é o isomorfismo natural aqui, vindo da adjunção. Agora, o que eu falei a última vez ainda, é que pontuas representáveis comutam com limites. O que quer dizer é o seguinte, eu posso tirar o limite daquele HOM. Para lembrar para vocês aqui, eu dei o exemplo do pullback, mas por exemplo, para produtos é muito mais fácil, tipo HOM de Z para o produto de X e Y. Isso é isomorfo HOM de Z em X vezes HOM de Z em Y, o que é um produto em conjuntos. Isso porque, exatamente pela propriedade universal do produto, dado um par de mofismos, algo aqui embaixo, existe um único mofismo do Z para o produto, que produz esses dois por composição com as projeções. O par que eu ganho aqui é projeção X composta com F, projeção Y composta com F. Então, futuros retentáveis para os conjuntos preservam limites no segundo lugar. Isso que eu usei nessa próxima passagem aqui. Agora, eu posso trocar o F de volta para o outro lado e agora, de novo, posso usar que funtores representáveis, funtores home, eu posso tirar o limite para dentro no segundo lugar. Ah, desculpem, isso aqui era para ser um G. E isso agora, isso vale para todas as A. Eu não usei os A, tipo, alguma quantidade de A, isso vale para todas as A e todos os ismofismos eram naturais, quer dizer, trocando o A, eu ganho algum quadrado computativo. Então, temos aqui um iso natural de funtores. R, K, e, e, Mas, então, ambos esses objetos aqui representam o mesmo fator e, portanto, eles são isomorfos. Agora estou realizando que essa é a prova, mas estou realizando que essa prova, na verdade, não provou tudo o que eu prometi. Então, eu preciso inserir aqui, eu usei na prova que o limite existe na categoria onde eu estava. Então, dado a existência de limites e co-limites, eu sei que os adjuntos à direita, eles preservam limites nesse sentido e a esquerda preserva co-limites. Beleza, isso foi um pedaço de raciocínio abstrato, mas vamos ver uns exemplos. Peter, eu tenho uma pergunta. Sim. Você usou ali que o Funtor Home, ele preserva já limite, né? Sim. Aí, a minha pergunta é a seguinte. Você tinha falado que toda a categoria pequena, foi até um exercício que você deixou, né? Toda a categoria pequena, ela é uma categoria representável, né? Uma categoria concreta, que permite um Funtor fiel para os conjuntos. Ah, não. Então, tá bom. Eu tinha confundido. Achei que era todo o Funtor para conjuntos seria representável. Mas não tem? Não, não. De jeito nenhum. Tá. Beleza, beleza. Mas agora estou tentando pensar no Funtor não representável para os conjuntos. É só pegar algum Funtor que não preserva limites, né? Se você conhece um, já é uma prova que não pode ser representável. Foi exatamente isso que eu pensei. Porque senão, toda a categoria pequena, todo Funtor teria que preservar limites. Não, não é isso não. Não, não. Não, o exercício era para provar que toda a categoria pequena admite um Funtor fiel para os conjuntos. Mas a gente hoje, agora, vamos fazer o Lema de Unida, depois dos exemplos. E isso é a ferramenta para resolver esse exercício. Eu dei o exercício para quem já conhecia, mas... Acho que depois de hoje, todo mundo vai poder resolver aquele exercício. Primeiro exemplo de Funtores ter juntos é como eles preservam limites com limites. Funtores ter esquecimento. A gente tinha todos esses Funtores de grupos para os conjuntos, anéis para os grupos, por exemplo. Espaços topológicos para os conjuntos, sempre tomando conjuntos subjacentes. Ou aqui, talvez, o grupo aditivo subjacente. Essas Funtores que esquecem a estrutura. Eles todos são adjuntos à esquerda. À direita, desculpa. Vamos começar com uma álgebra aqui. Isso eu vou tratar depois. A gente tinha este tipo de exemplo, G conjuntos. Conjuntos como uma operação do G. São adjuntos à direita. Porque eles todos tinham esse ponto livre, como adjuntos à esquerda. A gente tinha um outro, né? A gente tinha... G conjuntos. E a gente tinha... E a gente tinha... Os pontos fixos e... As órbitas. Talvez não é o de esquecimento. Também vou tratar depois. Agora, isso explica que a gente... Por exemplo, produtos... De grupos... Anéis e todas essas coisas... Tem pressão da forma. Produtos dos conjuntos subjacentes, mais uma estrutura de anel ou de grupo ou de G conjunto naquele conjunto. Tipo, se vocês... Tem alguma categoria dada, por exemplo... Sei lá, MV álgebras, álgebras de rating. Alguma coisa onde vocês não sabem tão certo qual é o produto das coisas. Mas vocês já sabem que existe um... Um funtor de esquecimento que tem uma junta à esquerda. Então, para construir o produto dessas coisas... Vocês já sabem que o conjunto subjacente tem que ser o conjunto produto. Porque aquele funtor de esquecimento... Preserva... Produtos. É a mesma coisa com todos os limites. Talvez vou... Vou anotar. Isso gera uma receita... Para construir... Limites, em geral... De estruturas algébricas. Primeiro, construir limites... Em conjuntos, dos conjuntos subjacentes. Depois, procurar... Uma estrutura de... Daquele tipo que você precisa... Naquele conjunto. E só pode ser essa a receita... Porque aquele funtor de esquecimento... Preserva limites. Isso realmente explica muita coisa... Porque... Porque os limites... Que a gente conhece... Em várias categorias já... São desse tipo. Porque realmente não tem escolha... Enquanto temos uma junta à esquerda lá. Outro exemplo... Temos essa... Esse ponto de esquecimento... Dos testes topológicos para os conjuntos. E a gente tinha... Uma junta à esquerda e à direita. A direita era... Agora preciso pensar... A articologia co-discreta... Um conjunto e... À esquerda era a... A articologia discreta. Isso quer dizer... Que o funtor de esquecimento... Digamos U... Underlying sets... Preserva limites... Ecolimites. E... Isso realmente... Se vocês pensam... Nos tipos de limites... Ecolimites... Que vocês conhecem... Em espaços topológicos... Realmente é assim... Sempre temos... Tipo... Também formando co-limites... A gente realmente... Pega os conjuntos subjacentes... A gente cola elas... Ou identifica elementos... Dos conjuntos subjacentes... Que depois... Põem uma... Topologia em cima disso... Que faz o papel. Do papel. Tipo... Esse teorema... Da preservação... De limites... Ecolimites... Ajuda a... Conseguir... Descobrir... Qual é... Essa construção... Que vocês precisam... Numa categoria concreta... Dada. Beleza... Bom... Deixo para vocês... Verificar... Essa preservação... De limites... Verificar... Essa preservação... De limites... Ou... De co-limites... No caso... Das adjunções... Em volta do ponto fixo... De uma... Operação de grupo... Então... A gente tinha... Conjuntos e... Conjuntos... A gente tinha... Conjunto X... Como a operação de G... Podia... Ser mandado... Para os pontos fixos... Ou... Para as órbitas... É... Outro tipo de adjunção... E... Vocês poderiam pensar... Quais são os limites... Com limites aqui... Para isso... Vocês podem... Usar o functor de esquecimento mesmo... Conjunto subversente... Bom... Vamos... Primeiro... Tem que estar... Tem que estar... Qual são os limites... E co-limites... Nos G... Conjuntos... Usando... O functor... De esquecimento normal... Conjunto subversente... E depois vocês podiam verificar que, em casos simples talvez, que esses adjuntos aqui também preservam por limites e limites. Ele é uma coisa infinitamente útil, esse lema. E ele tem muitas versões, mas vamos começar bem básico, talvez não ir muito além. O lema de Ioneda, eu não vou dizer enunciado já, vamos começar com o seguinte, com a imensão de Ioneda. Esse é um funtor que existe para toda a categoria pequena. Na verdade, ele existe para toda a categoria. Até lá, tudo bem. Depois vai ter que ser pequena. E está ficando uma moda de botar aqui. Ioneda era um matemático japonês. Está na moda agora de botar uma letra japonesa aqui, que eu não sei qual é. Eu não sei desenhar ela, eu boto um Y mesmo. A imensão de Ioneda é um funtor que faz o seguinte, ele joga todo X aqui para o funtor HOMC lacuna X. Isso é um funtor de contravariante de C para os conjuntos, porque eu posso botar um outro argumento aqui e vou ganhar um conjunto. E o que ele faz nas flechas? A gente precisa de uma transformação natural aqui. E ela é dada pela pós-composição como é essa. E isso para todo o objeto que eu entro aqui. Beleza. Onde vamos começar com essa coisa? Acho que eu vou simplesmente já começar a provar esse elemento de unida. Essa aqui é também se escreve Y de X vezes. Esse funtor é pleno e fiel. Desculpa. Es que não é geral suficiente. Eu vou precisar da... Essa é a mais geral. Não sei para o momento que eu não preciso, mas vou. Bom, o Lema de Ioneda diz o seguinte. As transformações naturais... As transformações naturais... De um tal funtor... Na imagem dessa imersão de unida... Para um outro funtor F... Então, em bijeção... Com... F de cis. Isso aqui é um conjunto... Ah, agora... Preciso ser pequeno. Eu acho. Vamos ver na prova. Isso aqui é um conjunto. A conjuntura das transformações naturais, sim. Para isso, preciso ser pequeno. Para isso ser um conjunto. Essa f de cis também é um outro conjunto. Porque essa é um funtor aqui... Que toma valores... Na categoria dos conjuntos. E a gente tem... Um ismofismo... É até um ismofismo natural... Em algum outro sentido... Mas... Bom... Vamos começar... Dizendo que isso é um ismofismo. Esse ismofismo é bem... Explícito... Vamos lembrar... O que é uma transformação natural... Que é letal. É uma coleção... De... De... De mapa... Para tudo... Para tudo... Para tudo a... Tem um ismofismo... De rom... A... X... Para o f de a... Tenho dois funtores aqui... E para todo o objeto... Onde eu aplico eles... Eu tenho... Um mapa entre... Entre os conjuntos... Que são os valores aqui... E natural... Quer dizer... Que... Que... Tenho um outro B... Tenho esse outro aqui... E você tem um... Um mofismo... De B em A... Então... Isso... A gente está falando... De funtores... Contra variantes... Vocês vão reverter... As flechas aqui... Aqui... Isso é... Precomposição... Com F... Isso aqui... Comuta... Isso é como... Lembrança... O que era... Uma transformação natural... Agora... Dado um... Tal... Tal... Como eu vou chegar... Naquele conjunto... F de X... Eu posso... Olhar... Essa transformação natural... No próximo... No próprio X... Para cada objeto... Tinha um mapa... Assim... Incluindo o X... O próprio X... Aqui... Agora... No próprio X... Eu tenho a identidade... Isso vai ser... Mapa de Ohm... X... Para F de X... E aqui... No Ohm... X... Eu tenho a identidade de X... E a imagem dela... Vai ser um elemento... Aqui dentro... Esse é o mapa... Vamos já ver a prova... E... Isso... Talvez... Torna a coisa... Mais... Pauvado... Prova é fácil... Bom... Primeiro... A gente tem aqui... Esse mapa... Ele é bem definido... Isso é claro... A gente tem a transformação natural... Isso determina aquele elemento... Do F de X... Agora... Aqui... Isso é sobrejetor... É inditor... Isso a gente tem que provar... E... Vamos... Tipo... Vamos... Simplesmente... Enhar um diagrama... E ver... No diagrama... Que... Ambas as coisas... São verdade... Então... Temos o Tau de X... E... Suponha que temos um... Prismo do X... Vem a... É... Desculpem... Acho que a narrativa não é boa... Estava tudo certo aqui... Mas... Melhor... Talvez melhor... Ser... Mais sistemático com isso... Então... Eu vou... Primeiro provar... Indigitividade dessa coisa... Isso... Eu vou provar... Né... Que... Duas transformações naturais diferentes... Vão... Dar... Elementos diferentes... Aqui... Isso quer dizer... Eu vou provar... Provar... Na verdade... Que uma... Que aquele elemento... Já determina... A transformação natural inteira... Isso é... Que... É... Que... É... Dado um elemento qualquer... Um objeto qualquer... A... Né... A gente... Tem aquele... Tau de A... E... Isso vai para o... F de A... E... Dado... Um... Elemento aqui dentro... A gente tem que dizer... Para onde ele vai... Que... É... Agora... Se a gente conhece... Simplesmente... Aquele... Tau... X... De... X... Aqui dentro... A gente vai poder reconstruir... Para onde isso vai... Porque... A gente tem... Home XX... E a gente... Dado aquele G aqui... Ele é... A imagem... Por... Precomposição... Da identidade aqui... A gente tem... A gente tem... Hemofismo... A... G... De A em X... Então... A gente tem... O mapa... Precomposição... Como esse hemofismo... E o próprio G... Vai ser a imagem de It... G composto como It... É... É... Agora... A gente... Aqui... Também tem o... E a gente sabe... Que esse diagrama... Comuta... Então... Aqui... Por cima... A gente vai... Chegar... Primeiro... No... X de It... E depois... No... F... G... De tal... X... De It... X... São muitos símbolos... Ninguém precisa... Ter... Uma grande... Uma grande... Visão... Que significa isso... É só a observação... Agora... Que isso realmente... É... Já é determinado... Aquela... Aquela... Coisa... Para onde vai esse hemofismo... Tem que ser essa... É... Sobre objetividade... Porque... Para cada elemento... De f... De x... Existe... Uma transação... Natural... Tal... Que manda... Identidade... De x... De x... Para esse elemento... É simplesmente assim... Tipo... Dado... Um... Elemento z... Em f de x... Define... Não... Eu preciso definir a transação natural... De x... Quer dizer... É preciso... Definir um mapa... Para cada objeto... E... Para definir esse mapa... Preciso dizer que... Esse mapa faz... Cada homofismo... Saindo desse objeto em x... É... Simplesmente... Tomo essa fórmula... Como definição... É... Agora... Isso vai... Automaticamente... Dar uma... Transpação natural... Porque... Aquela... Computatividade... A gente já embutiu... Na definição... Agora... Isso é meio técnico... Eu sei... Mas... Para apreciar um pouco... O que... O que... O que... O que a Lema de Janeiro faz... Por exemplo... A gente... Isso é uma... Enorme redução... De complexidade... Uma... Uma transpanção natural... Por definição... É... É um conjunto... Enorme de dados... A gente... Precisa... De mapas para cada objeto... Nessa categoria... Pequena c... E... Todo... Cada mapa... Tem que dizer... para onde vai, qual elemento aqui, aqui. E todos esses dados são determinados já para um único elemento, um único conjunto que está na imagem daquele functor. Então, isso é uma redução de complexidade enorme. Para comparar, uma tal redução de complexidade ocorre também na álgebra linear. Se vocês querem determinar um mapa linear entre os espaços vetoriais, a situação atualiza muitos dados e aquela coisa, tal, x e x, é uma coisa só. Uma coisa semelhança ocorre na álgebra linear. Um mapa linear, digamos, do Rn em R. A priori, a gente tem um conjunto aqui não inumerável de vetores. Tem muitos vetores aqui que vão para números. para números. Rn, digamos. Aqui, mas a gente só precisa dizer o que acontece nos vetores de uma base. para cada vetor de base que a gente olha só a imagem dele, a gente coloca isso como colunas em uma matriz e a gente tem n vezes m números reais que é muito menos dados. imagens dos vetores de base aqui, canônica, por exemplo. não é uma coisa só, são n vezes m coisas. Mas é muito menos. Isso já determina o que ocorre como não inumeráveis muitos vetores que temos aqui. É uma redução de complexidade enorme de novo. E isso não é uma analogia qualquer. Isso realmente é mais ou menos o que acontece aqui. Um caso análogo talvez mais perto do lema de Oneira é esse. Tipo mapa a gente tem um anel R mapas de R para algum R módulo M são em bi-jeição com elemento de M. Porque isso é R módulo livre como um elemento. A gente só precisa dizer para onde vai o elemento 1 aqui. dar um tal F de R em M elemento aqui. A gente joga ele para o F de 1 e isso já determina o mapa inteiro porque para ser R linear basta saber o que acontece no 1. na verdade isso também não é só uma analogia isso é um caso do lema de Oneira enriquecido. Tem um outro tem uma extensão da teoria das categorias que são categorias enriquecidas e lá também tem o lema de Oneira e isso realmente é um caso particular do lema de Oneira. mas a gente não precisa de categorias enriquecidas a gente podia falar de monóides e M conjuntos tipo uma operação de monóide no conjunto a gente tem o próprio monóide como operação com a multiplicação da esquerda digamos e e um mapa de lá para um outro conjunto com a operação de M isso está em bijeção com os elementos de X simplesmente de novo fazendo aquilo. isso agora realmente é um caso particular do lema de Oneira quando a categoria pequena C tem um objeto só. é exatamente esse esse é o iniciado desse caso particular. Agora mais coisas que a gente podia dizer sobre isso. Pelo menos vou ainda notar esse corolário aqui do lema de Oneira que a emoção de Oneira é plena e fiel. para lembrar isso foi o funtor da categoria pequena dada C para os funtores contra variantes do C em 7 que jogam X ou X aquele funtor que mora aqui e vamos ver o vou tirar esse do meu anunciado aqui o anunciado do lema de Oneira era esse que esse mapa particular é uma bijeção. Agora vamos espacializar o f para também ser uma coisa desse tipo. A prova é caso particular f igual a ohm C lacuna para Y. Então o lema de Oneira diz que as transformações naturais vamos chamar esse conjunto assim nat ohm X para ohm Y está em bijeção com o ohm de x em y o punto é pleno de para lembrar de f c d pleno c ohm c x y a gente sempre tem aquele mapa entre os conjuntos som aqui fx f de y é sobrejetor para definição e f ela é injetor pleno f quer dizer isso é uma bijeção isso é que a gente tem aqui a gente aqui transações naturais são os mofismos naquela categoria de funtores etc op isso aqui são as coisas na imagem de funtor y de x y de y isso aqui seria exatamente o enfiado de ser pleno fiel agora talvez a gente devia também ainda lembrar como funciona essa funtora a gente joga isso para transformação natural dada pela pós-composição como essa vou deixar assim vou deixar para vocês verificar ou entrar nos detalhes do enunciado mesmo acho que preciso terminar logo vou dizer uma última coisa outro teorema que requeria uma outra prova é o seguinte a emissão de uneda é a co-complexão universal de ser a gente tinha essa questão eu introduzi limites co-limites e a última vez alguém perguntou é verdade que toda a categoria sempre tem limite ou co-limite todo o diagrama não é verdade mas a gente sempre pode arranjar dar uma categoria que talvez não é co-completa a gente sempre pode arranjar uma outra categoria co-completa onde ela é uma subcategoria plena if subcategoria plena quer dizer temos um functor pleno e fiel que vai lá para dentro então a gente pode co-completar esta coisa e co-completão quer dizer o seguinte para todo talvez acorde para isso para todo .af para alguma categoria de co-completa existe um único functor f-tilde tal que esse diagrama comuta quer dizer f-tilde depois de unida é igual ao f e a ideia é esta todo bom é fácil de ver que a gente talvez pode discutir na próxima vez que esta categoria aqui é co-completa tem todos os co-limites simplesmente isso segue do fato que 7 é co-completa e então dado algum bom essa é parte 1 já a gente tem uma emissão plena fiel para uma categoria co-completa agora outro fato é que tudo aqui todo o functor aqui é um co-limite de coisas na imagem do y então para definir o f-tilde a gente vai fazer o seguinte dado algum functor aqui a gente expressa ele como co-limite de coisas daqui a gente sabe como mapear as coisas daqui através do f a gente toma com o limite aqui essa ideia isso é uma coisa super útil e vamos ver mais disso talvez a próxima vez mas na verdade a gente já está pronto agora isso foi mais ou menos a parte introdução às categorias foi super rápido eu sei mas é isso a gente está pronto na verdade para começar com a áudibra categorial na semana que vem isso vamos fazer com certeza vou ver se eu não ainda vou adicionar alguns complementos às categorias geral mas estamos prontos mais ou menos para discutir a áudibra categorial que é um assunto bem legal então foi isso obrigado Beleza Peter perguntas acho que não então vou terminar a gravação aqui e bom quarta feita a gente segue né vamos 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 Obrigado.